A Festa da Misericórdia Faz parte do equilíbrio entre pessoas e grupos na sociedade O estabelecimento de limites razoáveis entre a liberdade de uns e de outros Até se repete de forma adequada que a minha liberdade vai até onde começa a liberdade da outra pessoa Tudo muito bem organizado Mas ainda cresce o clima de reivindicações de direitos Com as maiorias e as minorias que buscam o próprio espaço A fim de que ninguém fique de fora do conserto que se deseja harmônico e bem trabalhado Intrigante é o fato de que sociedades muito organizadas Com tudo bem definido Respeito à ecologia, trânsito bem estabelecido entre pessoas Veículos e ideias Não consigam oferecer-lhes igual realização Falta algo para que a vida adquira, além dos limites necessários O horizonte que proporcione felicidade de verdade Deus, que entende de vida de gente Por ser criador e pai Mostra sua face à humanidade Através de um tempero inigualável Um amor gratuito Capaz de superar todos os limites E o nome deste amor gratuito é misericórdia Com este amor, ele entra no mais íntimo das pessoas E purifica seus relacionamentos Concedendo de presente o que estas mais procuram O misterioso é que é justamente no mais profundo das dificuldades Crises, falhas e pecados dos seres humanos Que se encontra o caminho da realização Jesus Cristo, verdadeiro homem e mais humano do que todos É Deus verdadeiro Com o Pai e o Espírito Santo Ele é a face humana da misericórdia Tornou-se pequeno Pobre Obediente Carregou sobre si o peso dos pecados humanos Passou pela noite da morte Ressuscitou e abriu para a humanidade as portas da eternidade Todas as suas atitudes revelam Esta face da misericórdia de Deus Justamente onde a situação é pior E desesperadora Lá ele entra e liberta Quando as pessoas se sentem abandonadas e desprezadas Lá dentro é possível com a presença da graça de Deus Começar a sair de si mesmas Transformando a dor em amor Quem acolhe o seu amor misericordioso Experimenta a mudança Mas há de arriscar Sua liberdade Para viver tal mudança Para conduzirmos a compreensão dos mistérios do reino de Deus Jesus Cristo Jesus Cristo usou a linguagem das parábolas Comparações tiradas dos fatos da vida e da natureza Com as quais descortina o sentido da existência Nas chamadas parábolas da misericórdia Do capítulo 15 do Evangelho de São Lucas Um aguçado sentido de humanidade se faz presente Indo ao encontro de situações humanas difíceis E ao mesmo tempo fecundas Suas atitudes livres desconcertam os interlocutores Pessoas da lei e da organização Ciosas dos direitos e limites de cada grupo na sociedade Acolher pecadores, infratores Gente que quebra a harmonia da ordem Era demais Eram pessoas sobre as quais se deveria estabelecer penalidades pesadas E não acolhidas E Jesus viola essas normas Para se fazer entender Fala de ovelhas Moedas Filhos Coisas do dia a dia Mas correspondentes Aos valores que norteavam a vida Possuir um rebanho até hoje É sinal de boas condições na sociedade Perder cabeças de gado Perder cabeças de gado Por roubo, extravio ou doenças Toca no bolso Esta parte tão sensível do ser humano Pois bem O pastor da parábola Se preocupa com a ovelha tresmalhada Ele não joga Nenhuma das ovelhas fora A ovelha Que se identifica com qualquer um de nós Certamente aprontou algo Para ficar fora do caminho Quem sabe fosse uma ovelha rebelde É que cada pessoa humana Ovelha Para Deus que é pastor e guarda de nossas vidas Vale O sangue do seu filho amado Para cada ovelha A misericórdia toma iniciativa Vai ao encontro E faz festa pelo retorno da pessoa Que foi reencontrada Dez moedas de prata guardadas Lucas 15, 8 a 10 Dez moedas de prata guardadas Quem sabe num lenço bem amarrado Escondido debaixo de um colchão Até segredos podiam estar atrás daquele tesouro Pequeno que fosse para outros Mas significativo para aquela mulher A imagem da casa revirada Para encontrar apenas uma moeda É magnífica Certamente ela gastou mais com a festa Do que o valor da moeda Deus é assim Revira o mundo por causa de cada pessoa que cai Ele nos leva a sério Ele gasta com a festa da conversão Muito mais do que o valor Da moeda perdida Enfim Filho Como deveria ser até hoje Em toda parte É benção Perder o filho mais novo Jovem desorientado Que quer se aventurar pelos caminhos do mundo Dói no mais profundo Da alma do pai Dar a parte da herança Talvez tenha sido menos doloroso Do que a distância daquele Que tinha jogado fora Justamente o bem mais precioso O relacionamento de paternidade e filiação Deixa de ser humano Quem se recusa ao amor Em nome da liberdade O jovem gastador de ontem e de hoje Vai ao fundo do poço E sua história se repete Diante dos nossos olhos É palavra de João Paulo II A misericórdia Apresentada por Cristo Na parábola do filho pródigo Tem a característica interior do amor Que no Novo Testamento É chamado de agape Este amor é capaz de debruçar-se Sobre todos os filhos pródigos Sobre qualquer miséria humana E especialmente Sobre toda a miséria moral Sobre o pecado Quando isso acontece Aquele que é objeto da misericórdia Não se sente humilhado Mas como que reencontrado E revalorizado O pai manifesta-lhe alegria Antes de mais nada Por ele ter sido reencontrado E por ter voltado à vida Esta alegria Indica um bem Que não foi destruído O filho Embora pródigo Quer dizer gastador Não deixa de ser realmente Filho de seu pai Indica ainda Um bem reencontrado No caso do filho pródigo O regresso A verdade Sobre si mesmo Na parábola do filho pródigo Não é usado Nenhuma vez sequer O termo justiça Assim como também Não é usado No texto original O termo misericórdia Contudo A relação da justiça Com o amor Que se manifesta Como misericórdia Aparece profundamente ligada No conteúdo Desta parábola evangélica Torna-se claro Que o amor Se transforma Em misericórdia Quando é preciso Ir além Da norma exata Da justiça Norma precisa Mas por vezes Demasiado rigorosa Trata-se de uma verdadeira revolução Nos relacionamentos sociais Muito além das aparências Vale a realidade Do filho amado O desafio está lançado Para que a convivência humana Supere os limites frios Do direito e da justiça Só em Cristo E com Cristo Começará A festa Da misericórdia Permaneça conosco Irmão e irmã Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Já vivemos O clima do sírio E uma das coisas Maravilhosas Que se realizam Durante o tempo do sírio São as várias Peregrinações Ou quando Muitos gostam De chamar O sírio Da escola Tal Da faculdade Da repartição Cada um quer fazer O seu sírio E como acontece Este pequeno sírio A visita Da imagem De Nossa Senhora De Nazaré Com um momento De celebração E de bênção No ano passado E esperamos Algo semelhante Neste ano Fizemos Fizemos em torno De 200 visitas Os sacerdotes Especialmente Os padres Barnabitas Nós bispos Percorremos Todas as partes Da cidade Com a imagem De Nossa Senhora De Nazaré Com a pregação Da palavra De Deus Com uma celebração De oração Um momento Muito bonito Forte Em cada uma Dessas realidades Que caracterizam A nossa vida De igreja Pois bem Nós bispos Fazemos questão De cada ano Fazer uma Peregrinação Dos dois Dom Theodoro E eu A um lugar Que o Evangelho Já considerou Sagrado Quando Jesus Diz Falando do Juízo final Ele diz Eu estive Preso E me visitastes Dom Theodoro E eu Todos os anos Percorremos Todas as unidades Prisionais Existentes No território De Nossa Arquidiocese Eu comecei A fazer Essas visitas Nesses dias Diariamente Tenho alguma Visita A uma unidade Penal Dom Theodoro Que chega Na próxima semana Da viagem A sua terra Fará a segunda Parte dessas Visitas Eu tive Experiências Muito bonitas Nesses dias Porque ali Você tem Um contato Com essa Realidade humana Tão dolorosa Como é Uma prisão Com tudo aquilo Que se esconde Atrás Do fato Dessas pessoas Estarem ali Presas Quando a gente Pensa Que eu chego ali Eu não sou advogado Eu não sou delegado Eu não sou juiz Eu não sei O que aquelas pessoas Fizeram Ou deixaram de fazer Eu sei que elas São filhas De Deus Eu devo ir ao Encontro Dessas pessoas Para lembrar Algumas das Visitas Nesses dias Eu comecei As visitas Celebrando a Santa Missa E visitando Todos os Pavilhões Lá do Centro de Reeducação Feminina Depois visitamos Nesses dias O Centro de Triagem Da Marambaia O Centro de Triagem Da Cidade Nova Em Ananindeua E visitei Também Um dos lugares Mais dolorosos Da gente entrar Que é o Centro de Triagem De São Brás Que graças a Deus Começa a passar Por uma reforma Então nesse Centro de Triagem De São Brás Onde a gente Chegava ali E os presos Às vezes gritavam Um lugar Abafadíssimo Com tantas Dificuldades Com tantos Problemas E ali eu tive Aquele momento De pregação De oração Com os presos Nos centros De triagem Os presos Passam um certo Tempo Para depois Serem encaminhados A outras Unidades Prisionais Justamente ali Onde a situação É mais dolorosa Eu passei Pelas várias Celas Levamos ali A imagem Peregrina E tantos deles Choravam Homens Na maioria Jovens A média Nas prisões É de 18 A 25 Anos Gente Gente que chorava Gente que se colocava Em oração Volto a dizer A história deles É aquela Que é Com crime Com tantas Coisas que vocês Conhecem mais do que eu Mas eu fui Visitar A presença De Jesus Naquele que está Preso Com crime Ou sem crime É a presença De Jesus A minha saída De repente Me chamam Numa daquelas Celas E me entregam Dizendo Nós queremos Dar um presente Para o Senhor Nós que estamos Aqui dentro Dessa cela E me entregaram Este origami Que É uma Figura de uma ave E aqui dentro Estão os nomes De todos Que estavam ali Naquela cela Para eu ler E disseram Para o Senhor Rezar por nós Impressionou-me Fortemente Dos lugares Que visitei Nesses dias Talvez a situação Mais dolorosa Seja Aquele centro De triagem De São Brás E ali Quando eu disse A esses presos E quando entrei Naquela cela Eles gritavam Eles mostravam Tanta coisa De revolta Sei lá De tantas dificuldades E eu chegava Nas grades E conversava Com eles Dizia Eu quero ver você Fora Da prisão Um dia você vai Procurar-me Para nós Conversarmos Eles foram Se acalmando Foram serenando Ouviram A palavra de Deus Rezamos juntos Dei a bênção Para eles A imagem De Nossa Senhora De Nazaré Passou Sela por sela E no final Um presente Justamente O lugar Da maior dor Não se trata De analisar As responsabilidades De quem quer Que seja Este não é O meu papel O meu papel É levar A justiça De Deus Justiça De Deus Que é o amor Misericordioso Que quer salvar A todos Que não quer Que ninguém Se perca O Senhor Não quer Que ninguém Se perca Amor Com amor Se paga Se nós Refletimos Agora mesmo Respeito Dessa grande Festa Da misericórdia E hoje A tarde Ou a noite E amanhã Todos Participarão Da Santa Missa E o Evangelho É justamente Este Das parábolas Da misericórdia Eu peço A nosso Senhor Que durante Este final De semana Nós nos Convertamos Outra vez E façamos A escolha Da misericórdia Em favor De todos Os nossos Irmãos E irmãs Neste final De semana Eu participo Com representantes De todo o Estado E também Com Dom Flávio Giovenale Que é Bispo De Santarém Eu participo Do Congresso Estadual Da Renovação Carismática Católica Na comemoração Dos 40 anos Da chegada Da Renovação Carismática Católica Em nosso Estado Do Pará Eu quero Cumprimentar Com muita alegria Primeiro A Diocese De Santarém Onde a Renovação Começou Aqui no Pará Faremos aqui Em Belém Também Uma comemoração No mês de novembro Mas ela começou Em Santarém Levada Pelo Zelo apostólico Dos frades Franciscanos E a partir Dali Ela cresceu E se espalhou Por todo O Estado Do Pará Meus cumprimentos A todas as pessoas Da Coordenação Estadual Da Renovação Carismática Católica Mauro Com a sua equipe Pessoas que prepararam Este congresso Que se realiza Neste final de semana Sábado Domingo Sexta Sábado Domingo Eu me encontro Em Santarém Para participar Desta grande E bonita Celebração Dos 40 anos Da Renovação Carismática Católica No Estado Do Pará Dom Flávio Acolhe Com alegria A realização Deste congresso Estadual Sacerdotes Leigos E leigas E quero aproveitar Para cumprimentar Os grupos De oração Existentes Em todo O nosso Estado Do Pará Antes de ser Arcibispo De Belém Eu vim Ao Pará Duas vezes Só Uma vez Eu estive aqui Para pregar O retiro Do clero Foi no centro De cultura Eu me lembro Que eu fui Do aeroporto Para o centro De cultura Preguei o retiro De lá Fui para o aeroporto Então não conheci Nenhum centro Da cidade A segunda vez Eu fui Para um congresso Da renovação Carismática Católica Em Barcarena Lá encontrei Dom Flávio Que era bispo De Abaitetuba Encontrei Dom Ascona Que é bispo Do Marajó Também Dom Erwin Foi muito bom Conhecer um pouco Desse estado Não podia imaginar Que viria parar aqui A terceira visita Eu já estava nomeado Foi no mês De fevereiro De 2010 Eu queria conhecer um pouco Porque dentre tantos movimentos Que existem na igreja Nesta graça especial Chamada renovação carismática Saiba que está percorrendo Um caminho Muito abençoado Por Deus Que tem produzido Muitos e muitos frutos Já há vários anos Em nome da Conferência Nacional Dos Bispos do Brasil CNBB Eu sou O bispo assistente Da renovação carismática Católica Do Brasil E posso testemunhar Quanta coisa boa Este movimento Eclesial Tem feito Quanta conversão Tem suscitado Quantas obras De caridade Tem provocado Tantas vocações Para o sacerdócio A vida religiosa E a vida missionária Colho portanto Esta ocasião Para enviar O meu abraço E a bênção Que dou agora mesmo Seja para todos Mas especialmente Para os membros A renovação carismática Católica Em todos os rincões Do nosso estado Do Pará E também do Amapá Porque nós fazemos parte Da mesma província Eclesiástica E do mesmo regional Desça sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém A bênção de Deus A bênção de Deus A bênção de Deus Legenda Adriana Zanotto